Bom, um grupo de caminhoneiros entraram em contato com a nossa redação nesta quinta-feira para relatar que não estavam sendo autorizados a utilizarem os banheiros de uma empresa que fazem o serviço de entregas aqui em Itu. Confira na reportagem. Fila de caminhões de um lado, motoristas insatisfeitos do outro. A queixa foi direcionada a essa empresa de alimentos e bebidas, localizada no Jardim das Rosas, em Itu. Eles reclamam das más condições a que são submetidos, assim quando chegam aqui para descarregarem a carga. A gente está trabalhando, a gente não está roubando e eles não dão o mínimo de assistência para o motorista. Deixar jogado na beira do acostamento, da rua, sem o mínimo de higiene necessário para a gente ir. Não tem onde lavar a mão, não tem onde ir no banheiro fazer a necessidade, não tem onde tomar banho. E aqui eles falam que não pode entrar e fica na rua, só isso. Alguns motoristas chegaram na quarta-feira à noite. Outros estão há dois dias aguardando a autorização da empresa para deixarem a carga e seguir o caminho de volta. Segundo eles, necessidades básicas, como tomar banho, estão sendo supridas com a ajuda de vizinhos e comércios da área. A gente consegue um banho porque vai na lanchonete ali, a gente come ali, o rapaz arruma banho para a gente, fornece o banho, mas aqui a gente não tem suporte de nada. Não tem um estacionamento para parar, não tem um banheiro para tomar banho, para usar, para nada. Fica na beira da rua aqui, né? Os motoristas também reclamam da falta de informação sobre os locais de estacionar, já que em alguns pontos a parada não é permitida. As cargas chegam a ficar paradas por até três dias, até serem liberadas com a baixa das notas fiscais. Após a presença da nossa equipe, parte da diretoria da empresa conversou com os motoristas e pouco tempo depois recebemos a informação de que eles foram liberados para usarem as dependências do local. Em contato com a empresa recebemos a informação de que, abre aspas, serão providenciadas instalações com banheiros e áreas de descanso para os motoristas que são contratados pelas empresas de frete para entregar cargas na planta de Itu, em São Paulo. Atualmente, todos os motoristas têm acesso aos banheiros da planta após a entrada do caminhão nas suas dependências. Como mais uma alternativa, também está sendo avaliada uma parceria com estabelecimentos comerciais que ofertam banheiro e áreas de descanso para os motoristas nas proximidades da planta. A PepsiCo preza pelo bem-estar de todos os prestadores de serviços e segue avaliando o ocorrido para evitar que volte a acontecer. Fecha aspas.